o primeiro aqui galera bem vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui com vitão aqui da gtr não é pra galera então fala pessoal bom dia boa tarde boa noite é o que eu sempre falo nos meus vídeos e agora estão invadindo aí o canal do nariz pode falar isso de novo então aqui para gravar um vídeo só pra vocês né se vocês não conhecem o vitor vou deixar todas as redes sociais dele na descrição beleza está grande está aparecendo aqui tá bom então vão seguir ele lá porque ele também tem um canal e fala aqui também dos estados unidos e da informação top está bom segue o cara que é sucesso mas antes de começar eu vou pedir pra você se inscrever no canal ativar o sininho das notificações você não perder os próximos vídeos e já deixe seu like porque esse vídeo vai ficar muito da hora tá bom é conteúdo assim que vocês têm que ficar procurando na internet viu não é só ver os preços de quanto que custa de nada não aqui a gente fala a realidade do que a gente está vivendo entendeu sim é muito importante tá bom então bora aí vamos lá pra dentro porque é que tá muito frio velho não tá dando não então galera o tema do vídeo de hoje como vocês viram aí no título né como emplacar um carro aqui nos estados unidos né então vai dar falar um pouquinho da experiência dele aí beleza então vou deixar com a palavra na minha opinião é isso eu já falei num vídeo que eu fiz com o everton e tal eu acho que todo mundo tem que chegar aqui e fazer as coisas no passo a passo não comprar com a emoção não fazer as coisas porque vai usar o nome de fulano ou ciclano porque isso no final das contas acaba gerando uma dor de cabeça muito grande pra você no momento que você sofre um acidente no momento que você quer vender o carro você precisa do título do carro qualquer coisa do tipo hoje em dia então tá muito mais fácil né principalmente para quem mora na região norte canérica new jersey pensilvânia porque agora você você tem um endereço em nova york você pode ali tirar uma carteira de motorista e tudo fica mais fácil obviamente que o seguro é muito mais caro porque o estado de nova york é um dos estados mais caros para se ter seguro nos estados unidos então vamos pro passo a passo então vai que a pessoa precisa vai ela pensou eu quero comprar um carro preciso registrar eu quero registrar o carro no meu nome que eu preciso fazer primeiro pra quem já mora aqui por exemplo há um ano atrás todo mundo já tem carteira de maryland ou de los angeles ou de algum lugar assim certo a forma mais fácil de você fazer seria o que abrir uma companhia pagar 150 dólares abrir uma companhia registrar a companhia no seu nome porque aí você consegue ser o motorista da sua própria companhia entendeu assim você consegue registrar o carro aqui em new jersey em canérico em pensilvânia dentro da sua companhia com a placa daquele estado entendeu não importa da onde que a sua carteira de motorista seja mas sim se você tiver uma companhia no estado onde você quer registrar o carro você consegue registrar essa forma fica muito mais fácil e até mais barato que segura de companhia querendo ou não é um privilégio então eles vêem como carro comercial e não um carro de uso próprio que você pode fazer o uber e as outras coisas tem diferença na placa bem não a placa será que você pode pedir ou a placa para negócio ou a placa normal entendeu a essa placa para negócios acho que foi lá sei lá parece diferente das outras classificação é a mesma só muda em baixo vem a informação se é comércio se ela expor entendeu se alguma coisa mas isso influencia alguma coisa da pessoa dirigir então é separado então com a comércio place não pode parquear na rua durante a noite ele pode ficar na rua até 10 horas da noite mas dormir na rua você geralmente ganha multa dependendo do bairro que você tiver onde você tiver a gente então você tem que ter um parque nessa tem que ter uma garagem alguma porque eles veem como um comércio vírgula um carro comercial em caro comercial não pode operar a noite a não sei que você tem uma companhia de limpeza mesmo assim que você tem que estar no local onde você está trabalhando pode estar na rua na fio mora aqui na frente da sua casa eles vão falar que você tem que parar aqui entendeu as duas apagadas aqui o sistema não falha tem muitos brasileiros que vêm pra cá e tentam sabotar o sistema você vai conseguir fazer isso por algum tempo entendeu você vai conseguir dar um jeitinho aqui e ali mas uma hora ou outra a casa cai e aí quando a casa cai essas notícias que a gente vê aí pelo jornal é é esse escândalo toda onde acaba afetando a nossa entendeu eu não sei que não tem nada a ver que estamos aqui tentando a vida mudar a nossa vida ajudar o país entendeu uma das formas seria essa você abrir uma empresa para você emplacar aqui em new jersey essa é a forma mais fácil de você fazer com com carteira de outro estado entendeu não tenho carteira de new jersey sendo que a carteira que de new jersey vai liberar já foi assinado já aceitaram só que deram a data até janeiro de 2021 para realmente se é um ano nem um ano ainda até o até o dia de se legalizar tem todos os papéis ter o sistema do computador e cá aqui não é que nem nova aqui nós temos que fazer agora não aqui eles vão empurrar com a barriga e provavelmente lá em dezembro de 2020 eles vão falar a gente já foi liberada você vai ficar aqui quanto tempo vinte e seis anos só pouco a pouco tem gente tá ligado é vinte e seis dias só aí inclusive antes que eu esqueça se você não viu o vídeo falando da notícia que a driver life foi liberado vou deixar aqui no card e na descrição tá bom então eu tenho pouquinho tempo que você mora aqui graças a deus né eu tenho muito orgulho da minha mãe ter tido essa iniciativa de me dar uma uma vida diferente mas isso aqui não vai entrar em detalhes se vocês quiserem um vídeo com a entrevista do vitor deixe nos comentários tá bom que aí eu faço um vídeo só entrevistando ele falando é outra pegada então voltando ao assunto lá daí quais documentos que uma pessoa precisa normalmente para emplacar um carro por exemplo você veio comprar um carro aqui comigo aí você tem carteira ou não tem carteira primeiro passo tem que ter uma habilitação não necessariamente não necessariamente mas vou deixar muito claro aqui que você não vai estar 100% correto não saiu você pode ter só o passaporte do brasil ea carteira do brasil e aí você consegue registrar no estado de massachusetts é um que aceita ainda entendeu se ele aceita você fazer o seguro e registrar o carro com o passaporte ea carteira do brasil aqui no dia se você teria que fazer esse processo ter a carteira de algum estado não entendeu abrir uma companhia e aí sim registrar debaixo da companhia com você sendo motorista da companhia a partir de seguro como que funciona tem duas companhias que são as mai a maiores aqui na que vão aceitar que você faça o seguro se você não tiver a carteira dos estados aqui no que é o progresso e o gaico são as únicas duas tem formos tem essas outras pode esquecer que eles não aceitam ea progresso agora ela só tá aceitando se for online se você fizer o cadastro online e aí você manda foto né seu passaporte da sua carteira do brasil a eles ainda deixa passar a citando aqui que a sua carteira do brasil tem que estar válida gente não adianta chegar aqui com carteira vencida não sei o que não importa se você tem dinheiro ou não você vai acabar tendo problemas já aconteceu muito isso já 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 aconteceu de pessoa chegar aqui cinco mil dólares de entrada comprar o carro zero entendeu e a gente explica eu explico olha só você tem que dar um jeito de tirar uma carteira daqui você tem que tirar um taxa e você tem que fazer esse passo a passo para se proteger o máximo possível não passou nem um mês a pessoa bateu o carro entendeu aí segura não quis cobrir porque ela não mora em massachusetts entendeu ela fez um seguro em massachusetts mas ela reside em new jersey sim então seguro fez uma investigação e obviamente que falou cá não vamos pagar e aí a pessoa tem que arcar com prejuízo já era isso porque não se paga 150 dólares para abrir uma empresa então o que é 150 dólares perto de é mas isso é a emoção todo mundo chega aqui se emociona em questão de celular em questão de carro em questão de eletrônico entendeu a gente ganha aqui por hora então a pessoa chega aqui ela consegue um trabalho na construção cara ela fez mil dólar uma semana já era entendeu a cabeça dela já muda assim ela já não quer saber sobre carteira sobre taxa e sobre esse passo a passo ela quer saber tipo eu tô gastando 10 15 dólar com uber sendo que eu podia gastar isso no meu próprio carro entendeu tudo bem é uma forma certa de você pensar porque agora você está no país que te dá essas condições mas e aí e se você não faz as coisas certas se você não faz o passo a passo como você fica nessa situação entendeu é isso que as pessoas não param para pensar e fazem muitas coisas com a emoção por isso gente segue o canal do vitão porque ele fala todas as verdades aqui no canal dele é muito importante você fazer o correto tá vai ter gente oferecendo o caminho mais curto o jeitinho brasileiro foge desses caras que na hora casa eles fazem de tudo aqui estados unidos né você quiser na forma que você quiser portanto que você pague os caras vão empurrando com a barriga é uma coisa que eu queria falar aqui é não cair na ilusão de comprar o carro com a emoção compre algo que caiba dentro do seu bolso do seu orçamento do seu dia a dia a eu tenho condições de agar com carro de 400 dólares por mês tenho condições de agar com carro de 600 dólares por mês então isso significa que você tem que ter uma renda três vezes disso entendeu sim porque tem aluguel tem o seguro tem as outras coisas que as pessoas não não calculam às vezes e aí não achei o carro bonito sempre quis ter uma bmw vou comprar bmw três dias antes de natal irmãos foram quatro carros que voltou a pessoa não conseguiu pagar mais um carro zero é carro novo uma de cenário aquele porte mesmo ali é um carro que voltou o cara não ficou nem seis meses com o nosso entendeu mas por que comprou com a emoção de nós cinco mil dólares no bolso e tal não sei o quê tirou a carteira não mas paguei mil dólar para tirar a carteira foi lá para o papel do juda tirou a carteira e aí e hoje é muito importante gente você colocar no papel né colocar no papel portanto você ganha seus custos nem ver você pode pagar e depois se tiver estabilizado né lá é outra coisa aí você tem que comprar um carro novo mesmo você tem que fazer o que você quiser mas o começo de tudo gente principalmente para vocês estão chegando aqui faça as coisas com cautela faça o passo a passo veja a melhor forma possível de você não chamar atenção pra você isso em todos os sentidos quanto mais você tiver na linha sabe sabe de acordo com as regras do país menos problema você vai ter menos preocupação menos a por coincidência ele tem que parar um pouquinho ali para o vitor atender a cliente ali mas agora a gente vai continuar vou falar aqui no vídeo dele porque isso é exclusivo acabou de acontecer tudo aquilo que a gente estava conversando a menos de sei lá uma hora atrás que levou 40 minutos para me explicar para mulher tudo isso eu estava explicando aqui no vídeo a necessidade de você vim aqui e andar dentro do sistema dos estados unidos gente isso é muito importante a partir do momento que você obtém carteira de outro estado seguro de outro estado qualquer coisa do tipo você tem que saber o que que isso vai implementar na sua vida entendeu não é só fazer isso aí andando ea fulano que fez pra mim então a hora que a bomba vim estourar na sua mão você vai falar que é culpa de fulano ciclano ou beltrano certo você viu você foi fez né você não tem que saber o que pode acontecer exatamente além de saber o que pode acontecer pô se você mora aqui em new jersey você tem um seguro de outro estado você tem que saber a informação do seguro do outro estado sim principal não é mesmo o endereço quem mora lá é minha tia minha avó não aluguel o endereço qualquer coisa desse tipo você tem que saber que não é no oba oba outra coisa lei de trânsito aqui gente é muito importante não é igual o brasil você tem que aprender os sinais de rua quando você tem equipar e reduzir a velocidade porque tem uma escola próxima quando tem hospital quando tem um estado sai quando tem eo né que você dá preferência da preferência a pessoa que está na sua direita tudo isso não é igual o brasil não é não é cara não é e as pessoas não colocam isso em mente é por isso das merdas que dá a mulher agora está com uma dívida de cinco mil dólares não sabe nem como que vai pagar e ainda falou coisa errada para o seguro cv gente é por isso a gente é chato falando que tem que fazer o negócio é mais tempo faz o negócio certo que não dá problema velho né você tem o caminho certo é que você vai fazer o errado não é que o caminho certo custa mais é exatamente a pagar o preço ninguém quer esperar o tempo ninguém quer buscar informação ninguém todo mundo quer as coisas de mão beijada todo mundo e mesmo tendo de mão beijada você vê a pessoa sempre quer procurar alguém para colocar a culpa de algo que foi erro dela ela não deveria ter emprestado o carro com uma outra pessoa ela já tá aqui não tem uma carteira aqui ainda registrou o carro de uma forma né da única maneira que pode você vai emprestar o carro para uma outra pessoa só trabalhar ainda é muito complicado cara o país funciona aqui você vai conseguir alcançar todos os seus sonhos e objetivos mas a partir do momento que você achar que você pode andar fora da linha é aí que as coisas acontecem é aí que não cheio de bem bravo não adianta não adianta é isso se vocês tiverem qualquer dúvida se vocês tiverem qualquer pergunta deixa aqui nos comentários eu vou respondendo junto com o negro ea gente vai se programar para fazer um vídeo tanto do meu canal para o canal deles sobre a minha história eu quero muito saber da trajetória se vocês quiserem um vídeo deixa nos comentários aí tá bom senão eu não vou nem me dar o trabalho é isso aqui é trabalhoso gente ainda vai pra casa vai editar entendeu vai colocar uma maquiagem na cara do negão aqui porque é embaçado mano queria agradecer então pelo seu tempo primeiro de tudo obrigado sigam ele nas redes sociais ele vai estar na descrição tá bom estar aparecendo aí se você gostou do vídeo já sabe deixa o like é muito importante deixar o like a gente não se inscreve no canal se inscreva no canal se chegou agora seja bem vindo e tamo junto beleza ser o ativo então até a próxima